Rafa, como que eu posso fazer para investir em imóveis sem ter muito dinheiro? Olá, aqui é o Rafael Yante e no vídeo de hoje eu quero responder mais uma vez a essa dúvida que é como investir em imóveis sem ter muito dinheiro para começar? E aí eu vou trazer aqui um pedaço de uma entrevista que eu fiz com o Guilherme Andrade que foi o criador do canal Construindo Milhões e nesse pedaço de entrevista o Guilherme nos explica como que é possível usar algumas estratégias dentro da incorporação imobiliária e como que você pode usar essas estratégias para fazer uma incorporação ou fazer um investimento em imóveis mesmo que você não tenha dinheiro, mesmo que você não tenha tanto dinheiro para começar. Vem comigo então para a gente ver esse pedaço de entrevista e claro, se você quiser assistir a entrevista toda na íntegra basta clicar aqui no link da descrição desse vídeo que você vai ter acesso a essa entrevista também. Mas vem comigo então. Isso assim, isso é um dos princípios fundamentais do próprio curso que o Construindo Milhões tem essa responsabilidade de dividir com as pessoas. O que é incorporação imobiliária? Eu quando comecei nesse ramo, a minha empresa se chamava Malcorte, Construtora e Incorporadora. Eu botei esse nome nela porque eu achei bonito, porque eu não fazia a menor ideia do que era incorporadora. Como eu vi todo mundo no mercado colocando, eu falei, deixa eu colocar também. Porque para mim construir e incorporar era a mesma coisa. Mas o primeiro esclarecimento que a gente tem que trazer é esse. Construção é a execução técnica da obra. A incorporação é o papel do empresário, do investidor, a pessoa que assume o risco pelo empreendimento e a pessoa que se compromete a estar entregando a unidade imobiliária com suas respectivas responsabilidades civis a partir daí. Para você ter uma ideia, a França, por exemplo, tem uma legislação diferente do Brasil. No Brasil, a gente pode ter essa pessoa jurídica que é construtora e incorporadora. Os empreendimentos imobiliários na França, por exemplo, é obrigatório que a construtora seja uma pessoa jurídica e a incorporadora seja uma pessoa jurídica diferente. Então, é importante separar. Construtora é o papel da execução do pedreiro, do servente, do mestre de obras, a execução técnica da obra. Enquanto o incorporador, o empresário, o investidor é a mente por trás daquele empreendimento. E o que é interessante da incorporação imobiliária? Porque se a gente fosse simplificar esse conceito, porque a incorporação hoje é um conceito muito multidisciplinar, você precisa de muitos profissionais de várias áreas de especialização diferentes para conseguir fazer uma boa incorporação, mas a incorporação imobiliária é um recurso lícito que te permite vender uma ideia. Isso é o que eu acho mais bacana da incorporação. O que é vender uma ideia? Eu tenho uma ideia, eu olho para um terreno hoje, eu já enxergo ali um prédio pronto, eu coloco essa ideia no papel através de um projeto, na maioria das vezes é feito por um arquiteto, e eu, inclusive, recomendo que seja. O engenheiro entra com a parte de cálculo, a parte elétrica, a parte hidráulica, esse negócio todo, e a gente com esses projetos. Após você obter a aprovação do projeto da prefeitura e o alvará para construir, você vai fazer um procedimento que é cartorário, você vai registrar em cartório que naquele endereço, naquele terreno, você vai fazer aquela edificação de acordo com aquele projeto, inclusive, vai estar lá designado documentalmente todo tipo de material que vai ser usado naquele prédio. Então, você vai saber que tipo de pintura vai ser usado, que tipo de acabamento, que tipo de piso, que tipo de metal, que tipo de louça, que tipo de tudo. De forma que, depois, um ano, dois anos depois, o prédio está pronto, ele está exatamente igual, com toda aquela riqueza de detalhes, conforme foi especificado no processo de incorporação. Isso traz muita segurança, tanto para o mercado, traz segurança para o incorporador, e traz segurança para quem está comprando. Porque a partir do momento que é feita a incorporação, é permitido ao mercado, no varejo, que você compre uma unidade imobiliária, um apartamento daquela edificação, ainda na planta, com muito mais segurança. Porque a incorporação te permite que, ainda na planta, você tire o registro dessa unidade que você está comprando. Então, naquele momento, o comprador já se torna automaticamente dono de uma fração daquele terreno. Então, é um procedimento que foi criado, que eu adoto, que eu acho extremamente válido, que traz benefícios para todo mundo. E, para o incorporador, isso é fantástico. Porque você já começa a trabalhar, naquele momento, vendendo a sua ideia, antes da ideia estar materializada. Perfeito, perfeito. E, nesse primeiro investimento que tu fez, que daí tu contou um pouco para a gente, tu entrou comprando um imóvel na planta, ou tu entrou como um parceiro da incorporação? Eu entrei como incorporador. Só que eu não fazia a menor ideia disso. Sim. Porque não foi feita incorporação nesse primeiro prédio. E isso foi um erro que eu cometi, que eu não cometeria de novo. Sim. Toda a edificação, os seis apartamentos, foram todos feitos com capital próprio. E a gente só colocou a venda depois de pronto. Legal. Na época, depois de pronto para você vender, não existia nem a necessidade de se fazer a incorporação pós-obra. Então, a gente pôde só vender direto. Sim. Hoje, a legislação já mudou. E existe, mesmo que você faça com capital próprio, depois de pronto, você precisa incorporar. E já registrar em cartório também a constituição do condomínio, e também as normas desse condomínio. Isso tudo já consta no cartório hoje. Legal, legal. E deixa eu fazer uma pergunta em relação aos parceiros. Tu comentou antes que... Sim. Que ter parceiros ou ser parceiro de uma incorporação é muito interessante. E, dentro do processo de incorporação, tu ter parceiros injetando capital, seja na compra na planta, mas eu quero trazer o foco do parceiro que entra na incorporação. Como que tu faz para encontrar esses parceiros? Como tu atrai eles para... Como tu vende a ideia da incorporação? Quando eu penso em parceiro, eu penso nesse conceito de uma forma mais abrangente. Porque eu penso como parceiro. O primeiro parceiro que, para mim, é estratégicamente muito importante nesse negócio, é o corretor de imóveis. É um parceiro que eu não só valorizo muito, como faço questão de ter vários desses parceiros próximos a mim. Porque ele... Você tendo vários corretores de imóveis como parceiros, eles passam a ser seus olhos e seus ouvidos no mercado. E você... Você é um só. Não tem como... Você não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo, conversando com várias pessoas ao mesmo tempo, ouvindo ao mesmo tempo. E eles estão fazendo isso diariamente. Então, são pessoas que têm... Eles funcionam hoje dentro da minha estrutura de negócio como meu serviço de pesquisa de mercado. Por isso que eu tenho algum tipo de dúvida a respeito se devo ou não fazer, dar um determinado passo, eu entro em contato com a minha equipe de corretores, que são de diversas imobiliárias. E eu acho isso importante, porque o mercado hoje está vivendo um momento que está sendo um grande ponto de interrogação. apesar de a gente ter indicadores financeiros de muita melhoria para o futuro, as pessoas ainda estão um pouco perdidas. Então, eu converso com 10, 20 corretores ao longo de uma semana, eu traço ali uma média de como que está o pensamento do mercado. E por que eu acho esse parceiro estratégico? Porque ele te ajuda, tanto desde a identificação de um bom terreno para você construir, como te ajuda a orientar qual que é o perfil de imóvel que você deve construir naquele terreno, que muitos erros de incorporadores são cometidos dessa forma, e não são só de incorporadores pequenos, não. A gente está vendo hoje o mercado com grandes incorporadores tendo problemas sérios de estoque agarrado em caixa, de imóveis agarrados em estoque, às vezes pela arrogância de estar vindo de um histórico de 10 anos onde eles funcionaram com abundância no mercado. O mercado tinha abundância de crédito, então os erros passavam de forma mais despercebida. O cara fazia o imóvel na localização errada, com o perfil errado, mas tinha facilidade de crédito, então a pessoa ia no banco, já voltava lá com a linha de crédito aprovada e em pouco tempo se resolvia aquele problema. Hoje não está assim mais. Hoje o mercado está exigindo que a gente seja muito mais criterioso. Isso é bom, eu acho isso ótimo, porque isso deu uma aprimorada em todo mundo que está trabalhando no mercado nesse momento de ajuste. E além disso tudo, esse corretor de imóveis vai ser a pessoa que também vai vender o imóvel que você vai construindo e depois de pronto. Então, assim, pelo menos na minha experiência, eu envolvo demais o corretor de imóveis em todo o processo. Desde a prospecção do terreno até a entrega da chave do imóvel pronto. A ponto de levar minha equipe de corretores para dentro do escritório do meu arquiteto e discutir todo mundo junto lá. Sim. Eles atuam de forma muito ativa nos meus negócios. Mas esse é um dos parceiros. Você ia fazer uma pergunta? Sim, sim. A minha pergunta seria se esse parceiro, os corretores, se eles também são uma peça fundamental para buscar outros parceiros que venham lá injetar capital na construção, por exemplo. Sim, sim, são peças fundamentais. Então, assim, entre os parceiros, a gente tem na retaguarda, a gente tem os corretores, a gente tem engenheiros, a gente tem arquitetos, a gente tem advogados. Mas entre os parceiros estão também os clientes que vão estar comprando os imóveis de você e tem também o pessoal que está com a mão na massa, os colaboradores que efetivamente estão lá desenvolvendo a sua unidade imobiliária. Mas como a gente está falando aqui mais em termos de pensamento estratégico, quando eu penso em trabalhar com capital de terceiros, existem algumas possibilidades de fazer isso. Às vezes as pessoas não se dão conta disso. Uma dessas possibilidades é a mais óbvia, através de um apoio bancário. Como a gente vê, na maioria das vezes, obras subsidiadas pela Caixa Econômica ou financiadas pela Caixa Econômica, existe a possibilidade, não só a Caixa, mas existem vários outros bancos que fazem isso, de já estar entrando com o financiamento da sua obra desde um primeiro momento. Essa é uma possibilidade. Existem bancos de investimentos ou agentes financeiros que têm essa finalidade. Existe a possibilidade de você estar atuando com investidores. e hoje existem canais específicos de investidores no Brasil que têm dinheiro, que estão querendo apostar no negócio e não têm onde botar esse dinheiro. Tem uma, acho que uma quarta possibilidade, acho que eu já perdi a conta aqui. Acho que é claro. de você conseguir um sócio do seu negócio. Por que não? Um parceiro que vai entrar com dinheiro no seu negócio. Sim, existe uma quinta possibilidade, que é muito interessante também, de você se financiar com o próprio dinheiro do mercado. Como a incorporação te permite vender na planta, se você tiver uma boa equipe de corretores, eles vão com o seu projeto do mercado e vão vender. e você tem a possibilidade de às vezes estar construindo, ao invés de você construir com o dinheiro de um banco, de um investidor, você vai construindo com as prestações que você vai recebendo dos seus clientes durante a obra. Isso é uma possibilidade também. Isso tudo são formas, daqui a pouco, de fazer uma incorporação, fazer um investimento com muito pouco capital, muito pouco capital próprio. Exatamente. Você vai trabalhando com capital de terceiros. Eu tenho um convite para te fazer. Eu quero te convidar para você fazer parte da lista VIP do Educar Imóveis, sendo que, na lista VIP, você recebe dois presentes quando você faz o seu cadastro. O primeiro presente é um e-book onde eu te explico três grandes estratégias para você realmente ter lucros nos seus investimentos em imóveis. É um e-book que se chama Como Lucrar Investindo em Imóveis e você pode ter acesso a esse e-book ao clicar no link da descrição desse vídeo e fazer o seu cadastro. E também você vai receber uma apresentação incrível aonde eu te explico cinco estratégias que você pode usar para conseguir comprar imóvel com até 40% de desconto do valor de mercado. Para receber esses dois presentes, basta clicar no link na descrição desse vídeo e fazer o seu cadastro na lista VIP. E, por fim, eu quero saber se você gostou desse vídeo. Se gostou, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. Se gostou mesmo, curte o vídeo e compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo. Mas é isso então. Muito obrigado pela sua atenção e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!